Recentemente eu trouxe aqui para o canal um vídeo bem completo ensinando passo a passo para fazer uma formatação aí no seu notebook ou computador. Foi um vídeo bem legal e que está ajudando muitas pessoas. Hoje eu quero ajudar aqueles que não tem um pendrive e gostariam de uma solução aí para formatar o seu computador. Sim, não é uma formatação mesmo, mas é uma reinstalação do sistema operacional utilizando a ISO que já existe aí no seu computador, ou seja, para você fazer esse passo a passo que eu vou mostrar aqui, você precisa estar com o seu computador funcionando. E desde a versão do Windows 8, 8.1 e Windows 10, a qual estamos agora, e pode ser que esse vídeo ainda vá ajudar outras gerações, existe essa opção no sistema que é restaurar o PC. E sim, ele volta como se fosse de fábrica. A gente tem a opção de fazer isso e manter os arquivos e temos também a opção de apagar tudo, que é algo mais completo ainda que eu indico. Mas pode ficar tranquilo aí que, como sempre, a gente vai entender passo a passo como fazer isso. Antes de continuar, eu só queria indicar para vocês esse curso completo de formatação de computadores. Sim, pessoal, aqui no canal eu trago muito conteúdo gratuito, ensino muita coisa, mas esse curso aqui é para você que quer ir um pouco mais a fundo e um pouco mais além. Entender realmente o que você está fazendo e nunca mais pagar técnico para formatar o seu PC. Aqui você vai aprender tudo com muitos detalhes. Olha, se liga aqui no conteúdo do curso. Aqui nós temos a teoria, preparando o pendrive, montando a estrutura de estudo, forma de fazer backup, configurando a BIOS ou UEFI, formatação normal, formatação expressa. Realmente, está muito massa esse curso aí desenvolvido pelo Eduardo Pereira. É um curso bem avaliado, como vocês podem ver aí. E sabe o que é o melhor disso tudo? É que eu consegui um bom preço para vocês, apenas R$39,99. R$40,00 apenas, pessoal. Muito mais barato do que você pagar alguém para formatar o seu computador. E além do mais, você pode ainda começar a ganhar dinheiro trabalhando com isso. Estou indicando aqui no canal porque eu vi que realmente vale a pena. E vamos lá continuar o nosso procedimento de restauração, que é muito simples. Basta clicar aqui em iniciar e digitar restaurar PC. Já vai aparecer a opção. Mas se você quiser vir aqui também, clica em iniciar, configurações, atualização e segurança. Aqui você vem em recuperação. E aí é só clicar aqui em começar agora. Se você está com dificuldade em chegar nessa opção aqui, talvez você não utiliza o Windows 10, é só fazer o seguinte, vou cancelar. Eu vou clicar aqui em iniciar, clica aqui na opção de ligar e desligar. E aqui eu vou clicar em reiniciar, mas antes de clicar em reiniciar, eu vou segurar a tecla shift. Essa aqui é a tecla shift. Eu vou segurar ela e clicar em reiniciar. Vamos lá? Ele vai reiniciar. E aí olha só o que acontece. Aparecem essas opções aqui para mim. Eu clico então em solução de problemas. E depois restaurar o PC. Então aqui nós temos as mesmas opções. Antes de prosseguir, deixa eu só mostrar algo para vocês aqui, que é uma dúvida também de muitas pessoas. Voltei aqui pessoal, para mostrar para vocês que eu tenho aqui dois HDs e os dois estão particionados. Então aqui eu tenho outras unidades, não só o disco local C. Por quê? Quando a gente vem aqui então, no procedimento de restaurar o PC, eu tenho duas opções. Manter os meus arquivos. Ele vai apagar apenas os programas instalados que dependem do Windows. E vai manter os seus arquivos ainda. Porém, se a sua máquina está dando muito problema, o ideal mesmo é você fazer essa aqui de baixo, removendo tudo. É o que eu te aconselho fazer. E aí antes de prosseguir, é só você fazer um backup aí para a nuvem. Faz um backup para um HD externo. Ou tira os arquivos do disco local C, onde geralmente fica instalado o Windows. E passa para outra unidade. Disco D, E, o que tiver disponível aí com espaço sobrando. Assim, após esse procedimento, você não vai perder seus arquivos. Vou clicar aqui em remover tudo. Repare que aqui a gente ainda tem umas configurações adicionais. E a gente pode alterar. E aqui então, em eliminação de dados, se eu deixar desativado, vai apenas remover os meus arquivos. Isso é mais rápido, mas menos seguro. Se eu ativar, o que vai acontecer? Vai remover os arquivos e limpar a unidade. Isso pode levar horas, mas será mais difícil recuperar. Ok, se você quer algo mais completo, você deixa ativado. Se não, quer algo mais rápido, você deixa desativado. Eu vou deixar aqui ativado. E aqui, unidade de dados. Se eu deixar desativado, vai remover todos os arquivos somente da unidade em que o Windows está instalado. Então isso aqui é ideal para você que tem backup em outra unidade. Porque se eu ativar aqui, vai remover todos os arquivos de todas as unidades. Então eu vou deixar desativado essa opção. E vou confirmar. E agora é só avançar. E olha só, mais uma vez ele te confirma o que você vai fazer. Então presta bastante atenção nas opções que você selecionar, porque depois que você clicar aqui, meu amigo, aí já era. Então olha só o que vai acontecer. Vai remover todos os arquivos pessoais e contas de usuário deste computador. Vai remover todas as alterações feitas nas configurações. E vai remover todos os aplicativos e programas. E algo que vale ressaltar, se você tem uma conta aí no computador com uma senha, se você não sabe de cor, anota isso aí, tá? Porque se caso a gente precisar, a gente vai ter todos os dados, e-mail e senha. E agora eu vou clicar então em restaurar. Aí é o seguinte, vai depender da sua máquina agora. Se você tem um SSD, se você tem uma memória razoavelmente boa aí, memória RAM. Se a sua máquina for boa, esse procedimento não vai demorar. Agora se tiver uma máquina aí inferior, lenta, pode ter certeza que vai demorar um pouco mais. E aí pessoal, é só aguardar mesmo, tá? Ele vai fazer alguns processos, vai reiniciar o seu computador algumas vezes. Cai numa tela de apresentação. E essa é a configuração básica de quando você compra um computador, já com Windows 10. Ou se você faz aquele outro processo de formatação completo também, você vai cair nessa página aqui. E aí vamos configurar de acordo com a nossa necessidade aqui. Brasil, português, ABNT. Se você tem uma tecla Alt-GR ao lado da tecla de espaço, você marca aqui ABNT 2. Sim, pular. Não quero adicionar nenhum outro layout. Se você já quiser se conectar ao seu Wi-Fi, à sua internet, pode fazer isso também. E aí o sistema vai te obrigar a logar em uma conta da Microsoft. Caso você não queira fazer esse login agora, é só clicar aqui embaixo. Não tem internet. Pode clicar aqui em continuar com a configuração limitada. É só ler também. Vem tudo bem mastigado e você decide o que fazer, entendeu? Aqui você é obrigado a aceitar. E aí vai colocar um nome para o seu computador. Escolhe uma senha. Avançar. Confirma. Escolhe aí três perguntas e você tem que colocar a resposta. E aí é só ler e escolher sim ou não. Prontinho. Nosso PC ficou zero bala. Vamos lá conferir os arquivos. Olha só. Onde estava o meu backup aqui, nas outras partições, permaneceram, tá? Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui. Não apagou nada. Só mexeu mesmo no disco local C. Apagou aí os programas e arquivos. Um outro detalhe aqui também é que todos os drives foram instalados. Como vocês podem ver, tudo certinho aqui. É bom você conferir, tá? Só vir aqui onde eu fui. Clica com o botão direito em cima de este computador. Depois em gerenciador de dispositivos. Se tiver algum drive faltando, vai aparecer aqui um ponto de exclamação, alguma coisa vai estar errado. Aí caso você queira aprender a instalar drives, é só conferir nesse vídeo aqui, neste exato tempo, que eu mostro com muitos detalhes como instalar os drives. Que nada mais é aquilo que faz o software se comunicar com o hardware, né? O que faz o seu sistema se comunicar com as suas peças. Após instalar os drives, se necessário, é só instalar os programas desejados. E ó, cuidado com o seu backup, tá? Faz uma varredura aí com o seu antivírus pra verificar se não tem nada e assim não correr o risco de infectar uma máquina que você acabou de reinstalar o sistema. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, mas se ficou alguma dúvida ainda, é só deixar aqui nos comentários. E lembrando, hein? O link para o curso completo de formatação está aqui na descrição. E ó, se gostou mesmo, não sai sem deixar aquele like aí, sapeca o seu joinha. E se inscreva aqui também, se ainda não for inscrito, ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. E se quiser ver mais tecnologia no seu dia a dia, é só me seguir também nas outras redes sociais. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho